E partimos para a análise com a ajuda de André Pereira Matos, especialista em relações internacionais. Junta-se a nós em direto por videochamada. Boa noite, bem-vindo. Em que ponto da guerra estamos, tendo em conta os recentes avanços da Rússia no terreno e o problema da falta de munições e de recrutamento de soldados da Ucrânia? Boa noite, obrigado pelo convite. Ora bem, eu diria que passados estes dois anos nós temos neste momento cerca de 20% do território ucraniano ocupado, que é o equivalente aproximadamente ao território português, e estamos novamente num impasse. É já praticamente de forma declarado o falhanço da contra-ofensiva ucraniana, daquele grande esforço militar que se esperava que fosse capaz de reverter esta tendência do conflito do ponto de vista militar. No entanto, aquilo a que temos assistido ao longo dos últimos anos, e agora que estamos a evocar esta efeméride que se aproxima do início do terceiro ano deste conflito, aquilo a que podemos efetivamente reportar ao longo destes últimos dois anos, é que tem havido um conjunto de avanços e recursos que refletem este caráter, o caráter extremamente complexo deste conflito e a forma como é um conflito híbrido, que tem várias dimensões e que na verdade tem sido marcado por isso mesmo, esta volatilidade de avanços e recursos de ambas as partes, o que fazem com que, na minha opinião, seja cada vez mais importante a consolidação e o avanço também ao nível das negociações diplomáticas. E tem sido marcado também estes dois anos que se aproximam, pela falta de financiamento norte-americana. É possível que a Ucrânia continue a defender-se sem este financiamento e apenas com o dinheiro da Europa? É bastante mais complicada a posição ucraniana sem o apoio fundamental dos Estados Unidos. E reparem que não é só esta questão do apoio do material militar e do financiamento dos Estados Unidos, mas também começa a haver um certo cansaço da opinião pública relativamente à questão ucraniana. Agora mesmo até do ponto de vista mediático, ultrapassada pelo conflito no Médio Oriente e portanto os contribuintes destes Estados que têm vindo a apoiar o conflito na Ucrânia ou a Ucrânia no contexto deste conflito, começam a questionar-se da importância ou acima de tudo do custo político que a continuidade desse apoio possa vir a ter para os seus próprios Estados do ponto de vista interno, uma vez que são fundos públicos e portanto é dinheiro dos contribuintes que está a ser alocado a este cenário de guerra. E se é verdade que durante vários meses a opinião pública mundial foi sendo bastante solidária com esta causa, dinâmicas internas, e eu sublinharia aqui, este ano de 2024, marcado por um enorme número de eleições que podem mudar as dinâmicas internas de vários Estados, e temos agora o exemplo que deram e muito bem dos Estados Unidos, mas não são os únicos, essas mudanças internas podem colocar em causa progressivamente o maior número de Estados que vão repensar a continuidade destes contribuintes. Professor, e Donald Trump chegou a afirmar que se fosse eleito em novembro colocava um ponto final na guerra em 24 horas. O que é que muda caso o Donald Trump regresse à Casa Branca? Eu diria que há ainda um elevado nível de incerteza quanto a isso, não necessariamente quanto à reeleição, enfim, está tudo em aberto, mas há capacidade de Donald Trump terminar este conflito, porque em bom rigor o Presidente dos Estados Unidos tem, efetivamente, uma grande influência neste processo de tomada de decisão, no entanto, reparemos como o Joe Biden neste momento tem intenção de continuar e de reforçar o apoio à Ucrânia, mas há outros órgãos e outras instituições dentro do Estado que têm levantado algumas objeções. Portanto, nós não sabemos como vai ser a redistribuição das forças políticas após as eleições, agora o que sabemos de facto é que Donald Trump tem anunciado estas posições que não são tão claras quanto a posição de Joe Biden em relação ao conflito, ou sendo claras quanto à posição, não são claras quanto à estratégia, aos meios ou aos mecanismos que Donald Trump, enquanto deputativo Presidente dos Estados Unidos, possa vir a adotar em relação a este mesmo conflito, sem esquecer que os Estados Unidos agora estão também com um grande um grande número de recursos e a sua atenção muito voltada para o Médio Oriente, pelas questões que nós também sabemos. Professor, para terminar, há pouco ouvimos o Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal dizer que não acredita numa solução pela via diplomática para o fim deste conflito. Qual é a sua opinião? Ainda há alguma esperança nesse sentido? Eu sou mais otimista e espero que de facto esta nota otimista se mantenha, seria bom sinal, por vários motivos, sendo que o primeiro é o facto de uma retirada total e incondicional da Rússia é muito pouco provável neste momento, uma abdicação por parte da Ucrânia dos seus territórios também é muitíssimo pouco provável e portanto se nenhuma das partes tem a intenção de abdicar por completo dos seus interesses e das suas exigências, aquelas que neste momento estão a criar esta tensão e este conflito ou impedir a sua resolução, eu diria que mais tarde ou mais cedo, e esperemos que mais cedo do que mais tarde, mas aí são vários fatores, nomeadamente essas eleições que interferirão, eu diria que as negociações se tornarão, com o avançar do tempo, cada vez mais importantes. Muito bem, professor, não temos mais tempo, muito obrigado, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite.